Agora sim! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui diretamente de São Paulo e vocês estão falando de onde? Aqui o pessoal do YouTube, não, aqui o pessoal do YouTube, aqui o pessoal do WhatsApp. Ótimo dia pra vocês! Então, ó, novo horário de treino, agora finalmente tá batido o martelo. Sete e meia, terça e quinta. Então, toda quinta, quinta, sete e meia, amanhã, a gente vai aqui treinando ao vivo com vocês. Sempre tem treino novo, sempre tem um monte de desafio aqui pra vocês. É super, é super legal. Pra provar que dá sim pra você secar e transformar o seu corpo treinando em casa de 20 a 30 minutos. Então, se você tá animada pra secar, se você tá animada pra dar aquela chapadinha na barriga, arrasar no biquíni, na sunga, no verão, se sentir bem com você mesma, vem com a gente, Vanessa, sua linda, vem com a gente que a gente vai treinar juntas hoje com a Renatinha. Eu até quero falar, gente, tem vários anúncios, várias coisas importantes pra falar. Primeiro, que hoje é o último dia da Black Friday, a gente ainda tem algumas vagas reservadas, porque quem escolheu o boleto e não pagou, a vaga abriu de novo. Não adianta, não. Então, tem que, se você escolheu o boleto, não deixe o boleto aberto, porque se passar de hoje, se passou de ontem, a vaga voltou a abrir. Então, não perde tempo. As vagas do STC são limitadas, ok? Bom dia, meus amores. Olha, tem gente de tudo quanto é lugar. Já vi Ceará, já vi Minas Gerais, já vi Austrália, Salvador. Ai, gente, que saudade pra Bahia. Tão bom. A Dai de Portugal. Olha aí, que delícia. E, é... Ai, ó, deixa eu te falar. A Neide falou que nesse horário ela tá no trabalho. Fica tranquila, porque eu sempre deixo um salvo pra você fazer depois, tá bom? Fica sossegada. Aí, uma coisa importante. Estou gravidinha, estamos no nosso quarto mês. Eu e o papai, que tá descendo ali, a escada agora. Estamos no nosso quarto mês. E, a... Ai, que linda! Parabéns, a Dai. Estamos no nosso quarto mês. E tudo que eu faço aqui é com a orientação e com o conhecimento da equipe médica. Então, gente, pelo amor de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, vai no médico. Vai estar tudo certinho com você. Vai fazer uma coisa certinha. Ó o Luiz de Marte. Então, vamos começar. Já vou chamar a Renata pra gente começar aqui. Falei da Black Friday. Vocês acham que é só marido, não? É diretor também? Esse cabelo é normal? É normal. Vamos lá. Eu não sei o que ela vai querer, mas eu já trouxe tudo. Bom dia, lindeza. Eu não sei o que você vai querer, mas eu já trouxe tudo. Já trouxe pezinho, já trouxe elástico, já trouxe... Vamos precisar de pezinho hoje. Olha, prepara, que ela nunca vem à toa, não, viu? Ela nunca vem à toa. Bom dia, Rê. E aí, tudo bom? Bom dia, gente. Tudo bem? Sim, sim. Ó, galera. Mari. A gente vai precisar do pezinho, mas que não seja, assim, muito pesado. Tá. Acho que eu vou tirar um pouquinho. Ó, deixa eu até mostrar pra vocês, pessoal. Principalmente a galera nova. Olha só. Eu percebi que eu adoro, o que eu mais uso aqui em casa é esse aqui. E aí, como é repelar, a gente não quer muito pesado. Ó, é só eu ir tirando as anilhas. Ó, e você acredita que eu acabei de colocar? Eu tava assim. Você acha que se eu deixar só esses assim, fica bom? Tá. Você tem o quê? Eu adiço dois, um de um. É, é... Então, no total, a barrinha fica com sete ou oito, não lembro. Não, vai dar muito, mas para. Tá. Então, eu vou tirar... Vou deixar só com esse, só com... Ó, vai ficar um, dois, três, quatro. Quatro quilos, tá bom? Aham, fica ótimo. Tá bom. Porque no começo, pode até aparecer leve, mas depois você vai levar para começar a fazer dados de mágica. Entendi. Nossa, o que será que veio por aí hoje? Ok. Gente, quem não tiver, a gente tá o pós, a mágica, tem aí, só a metade das garrafinhas de água, acho que é 300ml, né? Pode pegar duas. Tem, mas vamos dar de dois, tá? Dois, tá bom. Isso. O da Mário, acho que vai dar... Vai dar quatro, Mário? Vai dar quatro quilos, vai dar o da Mário, a gente perguntando aqui. Tô perguntando, cadê sua barriga, Mário? Peraí que eu já vou, se ela tava aqui. Inclusive, eu queria mostrar, porque tá vendo esse cortinho ali que eu tô usando? Eu já vou até tirar, porque olha só. É uma parceria, uma collab da New Up com a minha amiga Vanessa Rádio, linda. Olha só, ele não marca nada. E ele não fica marcando aqui em cima, tá vendo? Ele fica bem... Olha o tamanho disso aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu não era desse tamanho. Agora, ó... Ah, meu Deus do céu. É uma coisa mais linda. Oi, filho. Fala oi pro pessoal aqui. Oi, titios. Oi, titias. Ó, galera, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer aí, acho que eu acredito que algumas pessoas já conhecem o método da Bata. Quem conhece? E a Mário já, né, Mário? Opa, minha amiga. Então, pra quem não conhece a Bata, ele é um treinamento intervalado, de alta intensidade e tal. O gasto calórico é bem grande. Então, a gente consegue aumentar o nosso pedaço e fazer com que a gente continue queimando o pós-treino também, tá? Sim. Então, Mário, a gente vai começar lá. A gente vai ter bastante refeições, tá? Então, a gente vai começar a ter um stiff, tá? E a gente vai fazer, depois dele, uma função stiff em tríceps. Bora? Olha, os pés, largura do quadril, galera, tá? Isso. Peito aberto e desce, abdômen forte e desce lá, Mário. Os joelhos sempre flexionados, tá? Quem não tem muita flexibilidade, vai até onde conseguir, ok? Isso. Cuidado na hora de descer, gente. Esse ombro não cai da frente, pelo amor de Deus, tá? Mantenha esse peito aberto. Pode deixar até o cotovelo sempre flexionado também, que dá certo. Isso. Mário, agora para em cima e faz... Entra no tronco e faz o tríceps. Isso. Mantenha o cotovelo paradinho e eu só mexo o meu antebraço. Isso. Após o feito ele, eu vou fazer a junção. Então, Mário, faz o estife, sobe e faz o tríceps. Isso. Pense no estife e faz o tríceps. Isso. Perfeito. Ok? Então, a gente, o nosso primeiro bloco... O bloco... Que beleza. O segundo bloco vai ser... Sem um pezinho, Mário. Aqui. Isso. A gente vai agachar e fazer uma abdução. Agacha. Isso. Só que pode subir e faz abdução. E eleva a perna. Ah. Isso. Agachou e eleva a perna. E sempre vai intercalando, tá? Ah, tá bom. Vamos lá para cada lado. Ok. Agora... Aí, na verdade, a gente vai ter algumas variações dele. Então, na hora eu vou falar. Pulsa dois, agachamento, sobe duas perninhas, tá? Tá. Deixa eu ir para o nosso... Isso. Segundo exercício. Segundo bloco. Beleza. Terceiro bloco. A gente vai ficar onde pode chegar o pezinho, Mário. Isso. Esse pode ser que fique um pouquinho mais pesado nesse pezinho aí. Mas vamos fazer o teste agora. A gente vai fazer... Segurar no sumô, Mário. Isso. E vai fazer o elevação frontal. Alternado. Isso. Isso. Como é que ficou o peso, Mário? Isso vai ser. Vai ser legal. Porque, na verdade, a gente faz muitas refeições. Então, por isso que eu falei. Cuidado. Não, mas eu vou falar. Se ficar muito, muito, muito pesado, eu faço só com um. Eu levanto os dois. Sim. Mas você sabe como é que eu sou, né? Eu vou tentar fazer os... Você vai. Volter ver. Isso aí. Bora lá. Deixa eu pegar meu cronômetro. Vila, deixa eu falar. A grávida, que é acompanhada de novo, explica aí pro pessoal. Repetindo. Isso que tá só no começo, hein, gente. Então, vamos lá. Então, vamos ter só 20 segundos pra 10 segundos de intervalo, tá? Então, por isso, esse movimento, ele é um pouquinho mais rápido, porque são só 20 segundos, ok? Tudo preparado aí, gente? Hoje, ninguém amarra o cabelo. Não, ninguém amarra o cabelo, mas ele... Ai, ai... Pera Lúcia, deixa com o seu médico, amor. E aí, você vem treinar aqui com a gente. Marinho, xixi, dê. Pronto. Gente, então... Ó, todo mundo, todo mundo me falou, tá? Que dá vontade de ir no banheiro tempo todo. Gente, é ridículo. E olha que puta pequena ainda. Eu tomo muita água, eu já vou no banheiro o tempo todo, entendeu? Então, agora, uma coisa... Parece que eu tô tentando fugir das coisas, mas não é, gente. Dá vontade de ir no banheiro. Mas eu não entendo, mas tá tudo bem. Então, bora lá, galera. Pera um pedinho, vamos começar lá pelo Steve. Primeiro, quero que eu falasse Steve e Tríceps, tá? Primeiro a gente vai fazer só o Steve, depois só o Tríceps, depois a gente vai fazer a junção dos dois, ok? Sério, deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Esse só. Hoje a gente não vai ter tempo nem pra conversar, hein? Então, é direto. 20 segundos de exercício e 10 de intervalo. Ó, é 3, 2, 1, foi. Isso. Lembrando, pode fazer um pouquinho mais rápido. Só 20 segundos. Mantém postura, peito aberto. Não deixa esse ombro cair lá na frente. Joelho sempre flexionado. Isso. Segurou, Mari. Agora, a gente vai pro Tríceps. 3, 2, 1, foi. Isso. Mantém o cotovelo alto. É só meu antebraço. Olha a postura da Mari. Espelhinho sempre flexionado. Deixa esse abdômen forte. Espelhinho sempre flexionado. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera um pouquinho. Agora, eu vou fazer a junção dos dois. Eu vou descer no estipe e vou fazer o Tríceps. Jumbo, tá? 3, 2, 1. Foi. Bora. Isso. Subiu e foi no Tríceps. Show. Isso. Pode fazer um pouquinho mais rápido. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera um pouquinho. 10 segundos menos. Graças. Volta para estipe. Olha, isso. Estipe. Estipe e vai. Foi. Isso. Voltou e foi no Tríceps. Os dois juntos. Mais. Arraba. Isso. Agora, a gente já fez a junção e a gente vai até o final do bloco agora. É isso. Isso. Desce no estipe. Isso. Recuperou. Segura. Já está começando a queimar. E 3, 2, 1. Foi. Estipe e Tríceps. Bora. Subiu, foi no Tríceps. Isso. Show. Bora, bora, bora. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera um pouquinho. 10 segundos. Agora que eu tenho mais duas dessas. Foi. Bora. Isso. Subiu. 3, 2, 1. 10 segundos. Isso. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera 10 segundos. Eu vou fazer só mais uma dessa para a gente ir para o segundo bloco. Ok. 3, 2, 1. Foi, Mari. Bora, galera. Desceu, subiu, foi no Tríceps. Isso. Mantém postura bonitinho. Abdomen forte. Peito aberto. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, agora vamos para o agachamento e faz a agação. Sim. Agachando e ele é a perna lá. A gente vai fazer calando, tá? Bora lá. 3, 2, 1. Foi. Agachou e sobe perto. Isso. Agachou, sobe perto. Isso. Deixa essa pontinha do pé firminha, tá, gente? Eu não deixo a ponta do pé pingulada, não, tá? Joga esse bumbum ladrado, o agachamento, o peito aberto. 3, 2, 1. Recupera 10 segundos. Prepara. Foi. Agachou, eleva a 1. Isso. Agachou, eleva a 1. Isso. Na hora do agachamento, pé inteiro no chão. Isso. Fazer caladinha aqui. 5, 4, 3, 2. 1. Recupera 10. Isso. Agora a gente vai cruzar 2 e elevar 2 vezes a perna, tá? Beleza. Revala. Fala pra quem o exercício é bom. Tipo, aonde que ele tá trabalhando, assim. A gente não deve saber. Tá, vou falar. Vamos lá. Primeiro, começa lá, Mari. Vai, põe. Isso. Ó, esse, galera. Agachamento. Ele é um exercício muito completo, tá? Então, a gente consegue trabalhar a coxa, a parte da frente. Bumbum. Muito bumbum. Na hora que a gente eleva essa perna ali, ó. A gente trabalha a lateral do nosso. Sabe? Aqui. Aquela voltinha, ela entradinha. E fica bonitinha. Revala, Mari. Revala. Isso. Mais uma. A gente vai fazer mais uma dessa. Tá? Bora. Foi. Isso. Agacha dois. E sobe dois. Isso. Se acaso você estiver se desequilibrando, pode se apoiar numa cadeira e na hora de fazer a elevação da perna, tá? Cinco, quatro, três, dois, um, recupera dez. E agora a gente vai fazer pulsa três e elevar duas vezes a perna. Três, dois, um, foi. Pulsa três e eleva dois perna. Isso. Ah, dois. Isso. Eleva dois. Show. Isso. Pé inteiro lá no chão. Aperta o calcão contra o chão. Recuperou dez. Uh! Ah, se você estiver querendo ir além, garra um pezinho aqui na frente, né? Exatamente. Pode ser também, com certeza. Bora, põe. Pula três e eleva dois. Isso. Pulsa três e eleva dois. Três, dois, um. Recuperou dez. Agora, a gente vai puxar quatro no agachamento e elevar três perninhas, ok? Beleza. Três, estamos na chuva, né? Já estamos na chuva. Isso aí. Pode, assim. Bora lá. Foi. E eleva três pernas. Isso. Pulsa quatro. Show de bola. Ó, a Mari está segurando o peso, vai aumentar um pouco mais a intensidade. É uma opção também. Então, você é mais avançadinho, dá pra segurar também o pezinho. Três, dois, um. Recupera dez. Vai ter mais um desse? Hã? Vai ter mais um desse? Mais um desse, tá? Mais um. Vamos lá. Bora, já foi. Segurou a pulsa quatro. Um, isso. E eleva dois. Opa, três. Foi tal, três. É. Isso, eleva três. Cinco, quatro, três, dois. Um. Recuperou. Muito bem. Agora, a gente vai ir pro sul novo. Com elevação alternada, tá? Então, se você tiver aí com uma garrafinha de água, precisamos de duas. Se você tiver com a altura igual a Mari, e ficar muito pesado no meio, segura. Uma com as suas mãos e eleva os dois braços juntos, tá? Sim. Bora lá. Um, três, dois, um. Foi. Isso. Pé bem afastado. Pontinho do pé, levemente pra fora. Isso. Vai alternando. Esse couro velho também, tá, gente? Pode deixar esse exercício soltadinho. Sobe só até a altura do ombro, ok? Cinco, quatro, três, dois, um. Recupera dez. O primeiro foi. A gente tá trabalhando o ombro, o trapézio e perna junto, tá? Bora, Mari. Foi, foi, foi. Segura no sumô. Subiu. Isso. Isso. Não tem bumbum lá embaixo. Bora, bora, bora. Cinco, quatro, três, dois, um. Recupera dez. Prepara aí, gente. Bora, foi. Isso. Esse do agachamento, a gente, inclusive, gente, trabalha nas fechadutores também. Que é a parte de dentro da coxa, sabe? A gente fica meio flácido. A gente consegue trabalhar nesse exercício também, tá? Um, dois, três, dois, um. Recupera o pé. Bora, gente. Recupera. Terceiro bloquinho já. Bora, foi. Isso. Ó, se começar a apertar demais e começar a praticar o movimento aí, não é interessante. Então, segura com as duas mãos, um ao pé, tá? Um, dois, três, dois, um, recupera, dez. Tá quase, tá quase, tá quase. Tá quase. Vamos lá. Três, dois, um, foi. Isso. É a penúltima desse bloco. Bora, 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 bora. Vai ficar gravado sim, Angela. Três, dois, um, voltou. Oxi. Só mais uma desse. Segura lá. Cinco, quatro, três, dois, um, bora. Foi. Isso. Dez segundinhos. Bora. Cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem. Espera. E aí, o coração matando forte já? Vou desistir de ligar o negócio, mas com certeza. Nossa. Gente, eu amo esses treinos assim. Eu amo. Eu amo esses treinos assim. Porque assim, você treina o corpo todo. Adoro. Agora, a gente vai fazer o quarto bloquinho, onde a gente vai fazer a parte, isso é o quarto bloco, como é, a junção de todos eles. Tá? Então, a gente vai começar o vestibre, depois a gente vai procurar o agachamento, o quarto do som, depois o som. Tá. Letícia. Letícia. Deixa eu falar. Ela, a Letícia tá perguntando, prejudica o bebê com esse peso todo, tal? Ó, o exercício que você vai poder fazer na credibilidade, tá? Só o seu médico vai poder falar pra você. Agora, uma coisa que eu te falo, que foi a orientação da minha médica. Tudo depende da vida que você levava antes. Isso aqui, pra mim, é pouco com o que eu tava acostumada antes. Então, eu dei uma diminuidinha, entendeu? E quanto mais eu manter o meu corpo firme, forte, saudável, melhor pra mim e pra esse pequenininho aqui, entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Bora lá, gente. Começando, então, pelo estipe. Isso, e foi no estipe. Opa, é o estipe e foi no tríceps. Isso. Mais um pouquinho. Cinco, quatro, três, dois, um. Recupera dez. Isso. Ó, gente, nosso último bloco. Se você conseguir dar mais uma aceleradinha aí, tá? Três, dois, um. O mesmo. O mesmo. Vamos lá. Isso. Desce pro estipe, joelho ser flexionado, peito aberto. Gente, não deixa esse ombro cair lá na frente. Recupera dez. Desce. Isso. A gente vai fazer mais uma deles. Ok. Três, dois, um. Foi. Estipe, subiu, põe no tríceps. Isso. Deixa esse abdômen forte. Esse tríceps, gente, ó. A gente trabalha o chalzinho com essa parte molezinha aqui, ó. E o estipe é a parte de trás da coxa, tá? Dois. Um. Recupera dez. E a gente vai agora pro agrair. O bumbum também, né? Eu sinto super bumbum no estipe. Sim, sim, essa bananinha aqui abaixo do cúmulo. Perfeito. Agora é a... Segura-se o pezinho aqui no peito agora. E a gente vai fazer o agachamento pulsando quatro e subindo três. Ok. Bora. Três, dois, um. Foi. Pulsa quatro. E sobe três. Isso. Show. Pulsa quatro e sobe três. Cinco, quatro, três, dois, um. Recupera dez. Botar o irmão, né? Tenta aí. Bora, filha. Ah, gostei de ver. Bora, Mari. Foi. Você conhece, né? Isso. Pulsa três, aí em cima. Show. Mais um pouquinho só. Três, dois, um. Recupera dez. Uh! E mais duas vezes. São poucas repetições, gente. Então, tipo... Sim, exatamente. Bora, foi, Mari. Quatro. Baixo. E sobe três perninhas lá do lado. Isso. Não deixe se quer pendurar. Cinco, quatro, três, dois. Um. Recupera dez. E a gente vai fazer mais uma testa. Ok. Ótimo. Foi, Mari. Isso. Sobe três. Não agacha menos. Leva bem esse bumbum lá atrás. Não deixa o calcanhar sair do chão. Joelho não passa a pontinha do meu pé. Quatro. Três. Dois. Um. Recuperou. Muito bem. E a gente vai agora pro último, que é o sumô com elevação de braço. Beleza. Bora, Mari. Pegou lá o dedinho. Afasta as pernas. Bebinho voltado pra fora. Show. Bora. Começou. Desceu e sobe. Isso. Lembrando que o meu peso suba o meu braço até alinhar, gente. Cotobeiro com o ombro, tá? Deixa a passada, então, tá? Três. Três. Dois. Um. Recupera. Dez. Pode no final. Pode no final. Pode. Bora, para, para. Foi. Desce no sumô e ele errou. Isso. Mantenha a costura bonitinha. Deixa esse peito aberto. Isso. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Recupera dez. Só mais duas. Uhul. Três. Dois. Um. Quatro. Dois. Dez. Dois. Isso. Vamos, gente. Vamos, gente. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Recupera. Só mais uma vez para nós nos fechamos. Fazer. Última. Quatro. Três. Dois. Um. Foi. A última. Isso. Esse exercício trabalha aqui, ó. Ombro. Onde se deu toide, trapézio. Sabe essa voltinha bonitinha aqui do bracinho? Essa, né? Esse músculo que a gente trabalha. Três. Dois. Um. Tá bom. Você viu só, gente? A gente tem no curtinho. A gente tem conseguido um álcool gasfagol. Esse método de tapado. Que é bem legal. E aí, meus amores. Ai, o treino foi maravilhoso. Só para que eu falo em espanhol. Vou deixar aqui para que puedan fazer quando querem. E se queres, anda em cansar, cambiar o corpo, entran anda em casa. Llámame em directo que eu te ajudo. Muitos beijos e até jueves. Ai, gente, que delícia. Vem, Dorfina. Eu me lembro perguntando, Mari. Qual que a gente trabalha o tchauzinho? É o tríceps daquele que a gente estava fazendo aqui, ó. Isso. A gente trabalha o tchauzinho aqui, ó. Tem vários, né? O tríceps, gente. Ter tríceps é, tipo, em casa. Dá super para eu trabalhar. Tem mil opções. Você pode fazer como a gente fez hoje. Ó, 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 mamãe. Ó, mamãe. Mamãe, tá on. Você pode fazer como a gente fez hoje. Pode fazer aqui. Pode fazer deitadinha aqui. Pode fazer na cadeira. Gente. Na cadeira. Cada dia você faz de um jeito, entendeu? Cada dia você faz de um jeito. Troca. Cada dia de um jeito. Gente, que delícia. Rê, e fala só um tiquinho da endorfina que a gente está sentindo agora. Sabe essa sensação de bem-estar? Esse sorriso estampado no rosto que a gente tem? É por causa dessa bonitinha. Por causa da endorfina. Que o nosso corpo libera agora. Eu garanto que todo mundo está aí, né? Sorrindo, sentindo essa sensação de bem-estar. A gente quer fazer assim, isso nos proporciona, né? Então, às vezes, a gente está ali. Ai, não quero treinar. Ai, que preguiça. E quando tem aquela sensação sensacional, né? Eu falo assim, vai. Depois que vai, você vai falar assim, não. Realmente, vale uma pena, né, Mari? Então... Vale a pena. Exatamente. Então, é sensacional essa sensação aí. O exercício nos proporciona. Então, não pensa muito, não. Gente, vem treinar com a gente. Vai treinar com a gente. Vai treinar com a gente. Exatamente. Gente, essa maravilhosa aqui matou a gente. Agora, depois, amanhã você vai estar xingando ela. Você vai estar toda dolorida. O corpo inteiro dolorido, entendeu? Mas faz parte. Ela já está acostumada. Já está acostumada. Estou pensando nela aí. Ai, peraí. Agora não. Vai, pronto. E aí, eu queria falar que a Rê também é coach. Além de colorofísica, é coach do STC. Quem está aqui, quer secar, segue a Rê. Chama ela no direct. Fala ali com ela. E que ela, com certeza, vai cuidar de você. Né, lindeira? Isso aí, gente. Será um prazer cuidar de vocês. Serão todos muito bem-vindos à minha página. Qualquer dúvida que você tiver, né, quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só me chamar lá no direct. Tem o meu WhatsApp lá no Facebook também. Será um prazer falar com cada uma de vocês. Suelinda. Até quinta-feira. Até. Obrigada, Rê. Um beijo. Um beijo. Ó, e como sempre, a gente fica aqui uns minutinhos para a gente bater papo do que vocês quiserem. O que vocês gostariam de perguntar? O que vocês gostariam de fazer? Minha barriga do... A Dunia aqui no YouTube falando aqui. Parabéns, minha linda. Curta a barriguinha saudável. Que você dá exemplo para muitas grávidas. Eu espero, viu, Dunia? Eu espero. Tem gente que fala assim... Ai, Mário, mas você vai treinar grávida? Gente, gravidez não é doença. Gravidez tá tudo bem. Eu tô gerando uma vida aqui dentro. E tudo que eu faço aqui é com orientação da minha equipe médica. A doutora Renata Colaboni, que é minha médica obstetra. Uma querida. Adoro falar com ela. A doutora das meninas. A Fernanda, a Lili, a Renata, as educadoras físicas. Então, assim, tá tudo bem. Mas lembra que cada corpo é um corpo. Cada gravidez é uma gravidez. Então, você tá aqui, tá gravidinha. Parabéns. Que venha com muita saúde para abençoar ainda mais sua vida. Mas lembra que você tem que passar pelo seu médico antes. Ok? E aí alguém perguntou aqui se eu tenho silicone. Eu tenho silicone. Eu tenho 200... Bom dia, Flá! Eu tenho 260 ml de silicone em cada seio. Mas depois que eu engravidei, minha filha, isso aqui tá uma coisa. Gente, eu não tenho mais sutiã. Aconteceu com vocês também? Eu não tenho mais sutiã. Eu tô usando só top. Só top. Eu preciso comprar mais sutiã porque tá enorme de grande. O Henrique tá achando lindo. Ai, mas eu tô... E eu posso falar. Tô gostando também. Aí da barriga que vocês estão perguntando. Pera aí, deixa eu mostrar. Ó. Barriga. Não, esse conjunto da New Up. Ó. Chama New Up. New Up. É tão maravilhoso que nem grávida. Ele marca. Olha só. Coisa linda. Tô amando. Amando. E ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Esse recortinho. E ele não marca aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele não marca? Tá vendo aqui, ó? Não marca. Não é aquela coisa que fica aqui. Negócio assim. Que a gente odeia. Né? Aqui. Exatamente. Ah, Ana. A Ana falou assim. Ela já tá no STC e tá aguardando o coach entrar em contato. Se já faz dois dias que você mandou o formulário e o coach não te chamou, me manda um direct, por favor, que deve ter acontecido algum erro ali no recebimento do formulário. Manda pra mim. Ah, aproveitando pra responder. Hoje mesmo eu vou atender uma carioca linda. Aluna minha. Aluna minha. E ela... Nossa, eu tô mais afegante agora batendo papo do que eu tava lá no treino. Olha só como é que é. O que ela falou assim. Ah, mas o coach não tinha entrado em contato comigo ainda. Mas olha só. O coach vai entrar em contato quando você terminar o curso. Preste muita atenção, alunas e alunos do STC. Tem três etapas. Você entra no... Você faz a sua inscrição. Você vai receber um e-mail com acesso ao curso, que é a sua primeira parte. Então você vai ser educado. A minha equipe. Você vai fazer aulas. Você vai ter aulas com a doutora Liduina Fiorini. Com a nossa nutricionista Renata Abrum. Sobre como o seu corpo funciona. Por que você ganha peso. Como você faz pra perder. Vai ter aulas sobre educação física. Qual o melhor tipo de treino. Como colocar treino na prática. Isso tudo você vai ter no curso. E aí quando você terminar o curso. Você vai preencher um formulário. E aí quando você preenche esse formulário. Um coach vai entrar em contato com você. Pra marcar a sua sessão de coach. E aí você vai dar início ao programa de verdade. Que aí depois da sessão de coach. Que o coach vai te ajudar a colocar tudo no seu dia. Vai colocar no seu dia. Pra você fazer do seu jeitinho. Que encaixa na sua vida. Ok? E aí você vai começar o acompanhamento e tudo mais. Então é muito importante vocês entenderem isso. Tá bom? Todo aluno no STC tem um coach. E o coach fica disponível por 12 meses. Por isso que a gente tem vagas limitadas. Então ó. Quem quiser entrar no STC. Vai lá no link da minha bio. Tem um videozinho que eu explico. Como funciona. Passo a passo. Pra quem é. Pra quem não é. Inclusive eu gravei uma live esses dias. Que chama. Será que o STC é pra mim? Lá eu respondo as maiores dúvidas. Se. Pra quem tá. Muito acima do peso. Se quem só quer perder a barriga pode fazer. Se. Vegetariano ou vegano pode fazer. Como funciona. Leitona. É. Gravidinha treinando aqui. Então eu tirei todas as dúvidas. Ah. Como funciona a suplementação. Vocês sempre me mandam aqui. Então eu respondi tudo nessa live. Será que o STC é pra mim? Que eu gravei. Tá ali no meu IGTV. Corre lá e assiste. Tá bom? E corre mesmo pra assistir. Pra você tomar essa decisão. Porque. Hoje. É o último dia. Daquelas últimas vagas da Black Friday. Com preço especial. Então. E lembra. A gente só pode atender uma quantidade limitada de alunos. Porque a gente tem. Uma quantidade limitada de coaches. Então. É isso aí. Nauvinha. Eu sou corajosa? Obrigada. Acho bom isso. Aí eu vi algumas meninas perguntando. Quantos meses de gravidez estamos na décima quinta semana? E. Isso quer dizer que estamos no quarto mês de gravidez. Então. Como quatro meses e meio. Assim. Décima quinta ou décima sexta? Décima. Já tô. É décima quinta. Indo pra décima sexta. Então. Nauvinha. Você sabe que. Acho que você tá falando de atividade física, né? De não ter coragem. De fazer atividade física na gravidez. Olha só. Atividade física pra mim. Antes. Era. Puxa. Coisa de outro mundo. Eu não fazia. Eu. Quando eu fazia. Eu achava que eu tava fazendo tudo errado. Eu achava que era uma pata. Eu ia pra academia. Me sentia um ET. Todo mundo lá sabe o que tava fazendo. Eu não. E. Até que. Eu consegui. Com o método do STC. Colocar em prática. De fazer atividade física. Com regularidade. Todos os dias. Então. Faz muitos anos. Que eu faço exercício. Todos os dias. E quando eu falo pra você. Eu faço exercício todos os dias. Eu não vou na academia. O corpo que você vê hoje aqui. Não vou na academia. Eu passo. Eu só treino em casa. Esses treinos que vocês estão vendo aqui. Eu fazer. Eu faço ao vivo. E faço uns outros dias também. Eu só treino em casa. Eu faço um mix de HIIT. Com exercício de força. Exatamente. Exatamente. Andréia. Eu odiava exercício também. Odiava. Mas o que eu odiava mesmo. Era ir pra academia. O que eu odiava de verdade. Era ir pra academia. Meu Deus. Eu me senti horrível na academia. Não gostava. Não gostava. Hoje eu até gosto. Viu? Hoje eu até gosto. Porque eu sei que eu tô fazendo. Então. Eu me sinto bem. Mas antes eu não gostava não. Aí. Voltando ali no que a gente estava falando com a Nalvinha. Eu faço atividade física todos os dias. Há muitos anos. Então pra mim. Treinar. É tão habitual quanto beber um copo d'água. Então. Eu não tenho nenhum medo. Nenhum receio de fazer atividade física. Principalmente. Porque por trás de mim. Tem a minha equipe. Então tem a doutora Renata Colaboni. Que é a minha ginecologista obstetra. Tem a Lili. A Renata. E a Fernanda. Que são educadoras físicas. Que são maravilhosas. Então. A única coisa que a minha médica pediu foi. Mari. Não pula. Não tô pulando. Pronto. O resto. É assim. E assim vamos indo. E a minha médica foi maravilhosa. Ela falou assim. Mari. Agachar com o barrigão. A aflição não tá em quem vê. Se você estiver se sentindo bem. Se os exames estiverem tudo bem. Tá ótimo. Manda a base. Porque gente. Na gravidez. Tudo depende de quem você era antes. Do hábito que você tinha antes. Se você tinha o hábito de fazer atividade física. Mantém. Claro que de acordo com a orientação da sua médica. Cada gravidez. Cada coisa é único. Então como eu já tinha o hábito antes. Hoje é fácil. Aí. Meninas que querem ser mamães. Que pensam em engravidar. Pensa nisso também. Quanto antes vocês começarem a cuidar de vocês mesmas. Do corpo de vocês. Do tempo de vocês. Melhor vai ser pra você. Quando você engravidar. Mais tranquila vai ser tua gravidez. Não sei se vocês tiverem noção. Minha pressão. Tá uma beleza. Meus exames. Tá uma beleza. Tá tudo lindinho. Eu tenho certeza. Que esse estilo de vida que eu levo. É fator determinante. Nesses exames. E nessa gravidez tranquila. Olha só. Não tenho enjoo. Não tive nada. Nem um enjoo. Nada, 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 nada. Aliás, não tive nada que as pessoas falam. Nada. Não tive nada. Não tive nada. Graças a Deus até agora. Espero que continue assim. E eu, Mário, atribuo isso a esse estilo de vida saudável que eu levo. Bom. O que mais vocês querem falar, gente? Respondi. Pra eu entrar no STC. Vai lá no link da minha bio. Ou chamar no direct. Ou chamar no direct. Exatamente. Ai, meu Deus. Calma, você tá de quantos meses. Parabéns. Que vem aí com muita saúde pra abençoar ainda mais você e a tua família. Bom dia, Fran. Bem-vinda, Mari. Aí, ó. A Cal também tá treinando, tá vendo? Obrigada, Ana. Obrigada. Amém, Nalvinha. Amém. Isso aí. Bom, gente. Então, ó. Seguinte. Hora da gravidinha comer. Vocês sabem. É, é, é. Agora eu vou tomar meu café da manhã. E, ó. Quem tá aqui, quer secar. Ai, gente. Roseli, não sabia que você tava entrando no oitavo mês. Ó, ela tá falando que ela é coach do STC. E ela tá entrando no oitavo mês. Exelina. O link tá lá na minha bio. Mas eu vou te facilitar. Meu STC.com. Ou você pode me chamar no direto. Tá bom? Pra entrar. É. Ah, olha que linda. A Michelle tá falando que ela trabalha numa maternidade. E ela fala que realmente o exercício é muito importante. Gabriel. Gabriela. Eu espero que seja um parto normal. Eu espero. O renascimento do parto é legal ou é daqueles que dá? Tipo, deixa a gente super afetiva. Gente, me mandaram um vídeo que eu fiquei horrorizada. Não, e tipo, a pessoa mandou. Olha que lindo e tal. E eu fiquei horrorizada. Rebeca, sete e meia, terça e quinta. Sete e meia, terça e quinta. Não é engraçado, né? As coisas que as pessoas mandam, né? Bom, gente. Vou me indo. E se você quiser me perguntar alguma coisa que eu não tenha respondido agora e tudo mais. Me manda um direct que a gente se fala lá no... Amém. Olha pra trás. Cadê? Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Andréia. Ah, deixa eu responder. Ela perguntou. Não entendi uma coisa. Como funciona a inscrição da Black Friday? É um chat ao vivo ou tem acesso às coisas já gravadas? Não, Andréia. A promoção da Black Friday é um preço especial que a gente fez para algumas vagas. Você vai fazer sua inscrição na Black Friday e você vai ter acesso ao protocolo, a todo o programa do STC. Começa... São três partes. O programa do STC começa com um curso online em videoaulas. Você vai aprender sobre o seu corpo, fazer aula com a minha doutora Liduína Fierini, com a Renata Bruno, nossa nutricionista. Para entender como funciona o seu corpo, que tipo de exercício é bom você fazer, como você fazer e tudo isso. Depois você vai fazer a segunda etapa, a sessão de coach. Um coach da minha equipe vai te chamar e você vai colocar tudo em prática junto com ele. Esse coach vai estar disponível para você pelos 12 meses do programa. E aí, depois que você faz a sessão de coach, que começa o acompanhamento, que para mim é a joia da coroa aqui. Porque todos os meus coaches passaram pela transformação corporal. Então a gente sabe o que você vai passar agora. A gente passou pelo que você passou. Então a gente pega na mão e a gente ajuda mesmo. Você nunca vai estar abandonada aqui com a gente. Você vai estar num grupo que está passando pela mesma coisa que você, que vai te dar força, que vai te dar ideia. Tem muita gente que faz amizade ali nos grupos. Tá, conhece, mora na minha cidade, vai encontrar e tal. E você vai ter acesso também ao seu coach sempre. E o seu coach sempre vai estar disponível ali para você. Tá bom? Então, gente. É, o coach vai ser seu melhor amigo. Mas, ó, vou falar uma coisa. Coach não é babá não, viu? Coach não é babá não. Coach fala que você precisa ouvir. Coach não vai... Oh, Tati! Não, não, não. Coach fala que você precisa ouvir para você evoluir. Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida, me chama lá. Quem quiser entrar no STC, entra lá no link da bio. ou me chama no direct e a gente vai se falando. Beijo, meus amores. Ótimo dia para todo mundo. Quinta-feira estaremos de volta às sete e meia da manhã. Beijo. Tchau, galera do YouTube. Beijão para vocês também. Até quinta. Tchau, gente.